Quero ver se vocês conseguem acompanhar o treino do nosso levronizinho. O mais difícil supino livre é a estabilização. Ela exige muito. Bora! Vamos! 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Conhece a técnica da cotoveleira, Braguinha? Então, pra vocês não ficarem enchendo o saco do parceiro de treino, vocês vêm aqui, ó. Tem o ganchinho do supino, não tem? Vocês liberam o espaço. Coloca no ganchinho e enfia o braço. Pronto. Aí você não fica aquele negócio ridículo de você pulando no meio da academia e o professor te puxando. Pronto. 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 Vamos lá. 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 E aí, o que você está achando desse treino? É diferente do que eu estou acostumado a fazer, porque as séries de alimentação não são de alimentação, são séries que a gente se leva um pouquinho mais perto da falha, então eu até sinto prejudicar um pouco o número de repetições que eu faria com a carga máxima, mas é normal, e é aquilo, você tem que ter um objetivo, se o seu objetivo é ganho de força, aí você tem que repensar nisso, agora quando você fala em hipertrofia, você tem que equalizar sempre, dar um equilíbrio entre volume e intensidade, então pode ser uma estratégia bem legal, você fazer um aumento progressivo e se levar cada vez um pouco mais além. Piramidal sempre é válido, é básico, bem feito, arroz e feijão. Piramidal sempre é válido, é básico, é básico, é básico, é básico, é básico. geralmente a gente já aproveita né, porque o movimento de push, de empurrada que a gente fala, seja para peito, seja para ombro, você já tem uma ativação né, de uma musculatura secundária, estabilizadora e tríceps né, então aí você já aproveita que você já deu um estímulo fazendo seu treino para pegar um exercício isolado para ele trabalhar um pouco mais, mas é aquilo, se você tem um ponto fraco de tríceps, não vai ser o suficiente de volume na sua semana fazer esse estímulo ao final do treino de peito, seria legal se colocar um exercício a mais, talvez interessante você pegar um dia que você não treinaria, fazer um treino de braço, que é um treino que é pouco desgastante né, recuperação do braço é rápido, é aquilo, não dá para você pegar o levrone que tem o braço daquele jeito, falar vou fazer o treino dele que eu vou ficar igual, não, às vezes o cara já tinha uma boa genética para braço e fazia só um tapinha, meu treino de dorsal é duas séries na semana, aí os caras vão falar, não, vou fazer duas séries na semana e ficar com a dorsal do ninja, não vai. Mais um treino ao estilo levronizinho, mano eu gosto demais, desse conteúdo que a gente está fazendo é muito bom, relembrar um pouco as velhas guardas, os vídeos que a gente assistia para treinar. Poder reproduzir agora na prática né, é, mostrar um pouquinho para o pessoal do que a gente viveu né. Cara, gostei bastante do treino assim, como eu já disse né, eu sou muito fã do Kevin, então tipo assim, acompanha ele desde antes de eu começar a competir né, logo no meus primeiros anos de treinamento, então assim, poder estar reproduzindo isso, estar trazendo aqui para vocês, para mim pô, não tem preço cara, e poder ainda estar treinando, fazendo esse treino, sensacional, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. E a gente vê também que é um treino que não tem firula né, não tem um drop, não tem bisete, não tem nada de diferente assim, você vê que é o básico, é o arroz com feijão, bem feito né, intensidade, esforço, séries levadas muito próximo da falha ou até a falha total, Além da falha, como a gente combinou, conversou daquela vez né, que o pessoal auxilia a fazer algumas repetições a mais do que o cara aguenta fazer. A gente vê que existe muita metodologia de pump set, caras fazerem tipo, que não deixa de ser um fator para hipertrofia, a gente vê que dá resultado, mas a gente vê também que o físico era diferente né. Sim, 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 é tipo assim, é válido, mas eu particularmente, na minha opinião, não acho válido ficar se prendendo só nessas técnicas, entende, eu sou mais a favor do basicão, porque querendo ou não, olhando na prática é o que funcionava melhor em teoria né, porque aquilo que a gente comentou, os caras tinham menos recursos há 20, 30 anos atrás, porém apresentavam físicos, exatamente, físicos extremamente competitivos que dificilmente a gente vê hoje em dia, entende, então alguma coisa eles faziam de diferente, com certeza. Por isso que eu sempre falo pessoal, o básico tem esse nome por um motivo, ah, eu não gosto de fazer agachamento porque o tal atleta não fazia, você não é tal atleta cara, aprende a agachar, aprende a fazer um terra, aprende a fazer o supino, aprende todos os exercícios, aí você encontra os exercícios que funcionam melhor para você, é uma escada, não queira chegar lá no último degrau direto, vai aprendendo qual é que é o processo, e aí você encontra o que é melhor para você.